Fala pessoal, tudo bem? Maiko falando. E hoje eu vou mostrar para vocês como é possível você imprimir uma impressora de 80mm Bluetooth no gestor de pedidos do iFood. Essa impressora aqui, eu fiz um vídeo recente mostrando como você fazer a instalação dela e agora eu vou mostrar a você como você consegue instalar, configurar na verdade essa impressora no gestor de pedidos do iFood. Essa impressora tem 80mm de largura, ela funciona tanto no computador quanto no Bluetooth no celular ou em ambos simultaneamente. Então você pode imprimir tanto no celular gestor de pedidos do celular ou no computador e os dois assim simultaneamente mandando a impressão para ela. Lembrando que essa impressora nós temos em nosso site, você só acessar, vou deixar o link aqui na descrição, você acessa ele e você pode comprar, a gente envia rapidamente, nós temos bobina delas também e a gente envia para todo o Brasil, dá suporte de instalação, temos vídeos tutoriais, enfim, a gente faz tudo completo para você utilizar ela da melhor forma possível, ok? E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então vamos lá pessoal, nós viemos aqui no gestor de pedidos, antes de mais nada você precisa fazer a instalação da impressora, vou deixar aqui em cima no card o link para você fazer a instalação da impressora, nós já fizemos um vídeo sobre isso, como fazer a instalação, então é só instalar, após instalar, se o seu gestor de pedidos estiver fechado, feche ele totalmente aqui e feche aqui embaixo também, clicando aqui nessa setinha e clicando no botão direito em cima dele e sair, você precisa sair dele completamente para a impressora aparecer aqui no gestor de pedidos, é um problema aqui que sempre ocorre perguntas referentes a isso, então feche totalmente o iFood e depois disso você vai conseguir identificar a impressora aqui no gestor de pedidos. Então vamos lá, após isso, após feito a instalação da impressora, você vem aqui em configurar, impressora de pedidos, aqui em cima não precisa marcar, é só para, caso não tenha uma impressora, então você tenha impressora, então não deixe aqui marcado, deixe direto que está aqui, aqui você pode escolher a Bermatec mesmo, não tem problema nenhum, tá, Bermatec, aqui na seleção de impressora, você vai selecionar a impressora, ele vai estar com POS 80, então você seleciona POS 80, ok, depois a quantidade de colunas de impressora, aqui é a quantidade de colunas, ou seja, a quantidade de colunas que vai na impressão, certo, ou seja, quanto mais coluna, menor vai ser a letra, quanto menos coluna, maior vai ser a letra, ok, então eu normalmente deixo 40 aqui, tá, é uma proporção muito boa, mas você pode colocar menor, 35, tá, mas eu normalmente deixo 40, tá, aqui você vai colocar como padrão, mas você pode, aqui é o tamanho da fonte, né, então eu normalmente coloco como padrão, mas você pode testar aí pequeno, grande, assim, aí você pode ir testando as configurações de coluna, pequeno, grande, enfim, aí você vai distinguir da melhor forma possível, tá, aqui você imprime automaticamente, assim que o pedido chegar, você confirmou, ele automaticamente imprime, então, se você quiser desta forma, assim que confirmar o pedido, ele imprimir na impressora, é só marcar essa seleção aqui, que ele imprime automaticamente, ok, se não quiser que ele imprime automaticamente, só confirme mesmo, depois você clica no botão, ele vai, é só desmarcar essa seleção aqui, ok, então eu vou deixar, eu deixo sempre marcado, para ser mais automático, né, para automatizar mais o sistema, para ficar mais rápido, enfim, e depois é só salvar, eu salvei, ok, e como é que a gente faz para fazer um teste? Eu não tenho um pedido aqui agora, como é que a gente faz para fazer um teste? Então, você vem aqui em ajuda, tour pelo gestor de pedidos, ok, aqui, você vai clicar em iniciar, o que a gente vai fazer, né, a gente vai iniciar um tour, né, um tour pelo gestor de pedidos, é os primeiros passos, né, para quem realmente está iniciando agora no iFood, é muito bom você conhecer cada etapa do processo, ele vai mostrar aqui, tá, normalmente eu clico em iniciar, já vou clicando no pedido, já clico em confirmar, entendeu, porque para ser mais rápido, mais prático aqui a impressão, senão você pode ir pulando as etapas, e ele vai vendo as etapas ali, no final você vai confirmar e ele vai imprimir, ok, então, iniciar a tour de gestor de pedidos, tá vendo, ele vai tocar, clica aqui no pedido e já confirmar aqui, ó, e ele já imprime lá na impressora, certo, ele vai tocar, você confirmou, imprimir, se quiser imprimir uma outra via, você só clicar em imprimir aqui, ó, ele vai imprimir uma outra via, certo, então, assim, quantas vias você quiser, você pode imprimir aqui, é só clicar no botão de imprimir, ele vai imprimindo, 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 quantas vias você quiser, e toda vez que você clicou em confirmar, conforme a quebração de automatizado, automático, né, ele automaticamente vai imprimir, então, você confirmou, ele imprimiu, se quiser mais uma via, é só clicar aqui em imprimir, que ele vai imprimir novamente, aí segue o processo do pedido, né, você despachar o pedido, enfim, tá, em qualquer momento, você pode vir aqui e reimprimir o pedido, mesmo ele despachado, porque esse botão de imprimir aqui, ele não some, ok, bom, pessoal, é este o vídeo, tá, espero que você tenha gostado do vídeo, se tem alguma dúvida, manda aqui na gente, nos comentários, que a gente responde o mais rápido possível, tá, e se for uma dúvida generalizada, que tiver muita gente perguntando a mesma coisa, a gente faz um novo vídeo, mostrando a etapa daquele processo ali, que muita gente teve dúvida, ok, e assim, ajuda o canal, clica em curtir, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber notificações dos novos vídeos, tá, e até a próxima. E aí E aí